Seu Sete Seu Sete Seu Sete Meu amigo de alma Foi então que conheci Um chamado Zé Belinda Nego forte e valente Carindoso no olhar Me estendeu a sua mão Nunca mais vou lhe soltar Fui ajudado e curado E até chegou me coroar Seu Sete 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 Meu amigo de alma Ganhei Sete De navalhas Para ele ajudar E junto com Zé Seu Sete Me tornei Seu Sete Então Cada lâmina que trago Um batiz a minha mão Sarabá Seu Sete Seu Sete Seu Sete Seu Sete Navalhada Seu Sete Seu Sete Seu Sete Seu Sete Seu Sete Meu amigo de alma Agora eu vou chamar Minha banda até aqui No comando do seu Zé Malandro chegou aqui Chegou seu Zé Tretinho Seu Sete Navalhada Easy pamba Mestre Carlos Camisa preta E até Mária malandra Mária navalha E Quitéria Mária do Cais E Cavaré E assim vamos trabalhar Com muito amor E muita fé Seu Sete Seu Sete Seu Sete Navalhada Seu Sete Seu Sete Seu Sete Navalhada Seu Sete Seu Sete Navalhada Seu Sete 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 Sete navalhadas, seu sete, seu sete, seu sete navalhadas, seu sete, sete navalhadas, seu sete, meu amigo de alma.